A CIDADE NO BRASIL Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usa meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cabalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Que na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilham da manhã Depois do nosso adormecer Chega mais perto só pra ver O amor cavalga sem 팍 É chociaż ls vezes Om amaz Duas vezes Ou amaz Se você gostou Obrigado.